Em 60 anos de estrada, já percorremos muitos caminhos e todos eles nos levam a uma única direção, você. Fui pensando em ampliar seus horizontes que a Real Expresso se tornou uma das pioneiras no transporte rodoviário, sendo hoje uma das mais respeitadas empresas de ônibus no Brasil. Fomos a primeira empresa a equipar os veículos com sistemas de monitoramento e cintos de segurança em todas as poltronas. Afinal, sua segurança sempre foi nossa prioridade. Acreditamos que cada percurso começa bem antes de chegar à estrada. Por isso, contamos com garagens equipadas para avaliação dos veículos, medicina do sono e treinamento para todos os motoristas e colaboradores preparados para atender você. Chegamos cada vez mais longe investindo em tecnologia, conforto e segurança para levar você ao seu destino. Viaje com quem entende de viagens. Viaje com a Real Expresso. Minha! Minha! Obrigado.